Rainha Elizabeth II está em muito boa forma, diz primeiro-ministro britânico no G20. Falei com sua majestade, e ela está em muito boa forma, declarou o chefe do governo britânico em entrevista ao canal britânico Chanel 4, sobre o estado de saúde da soberana de 95 anos. Assista agora, em Últimas Notícias. A rainha Elizabeth II, colocada em repouso por pelo menos mais duas semanas por seus médicos, está em muito boa forma, garantiu neste sábado, 30, seu primeiro-ministro, Boris Johnson, já em Roma para participar do encontro do G20. Falei com sua majestade, e ela está em muito boa forma, declarou o chefe do governo britânico em entrevista ao canal britânico Chanel 4, sobre o estado de saúde da soberana de 95 anos. Ela só precisa seguir os conselhos de seus médicos, e descansar um pouco, continuou Johnson. Acredito que todo o país envia seus votos a ela. Leia também. A rainha, que passou uma noite no hospital na semana passada, para se submeter a exames preliminares, nos termos do Palácio de Buckingham, precisou cancelar sua viagem à COP26 sobre o clima em Glasgow, na Escócia, poucos dias depois de desistir de um deslocamento à Irlanda do Norte. A soberana deverá renunciar a qualquer viagem oficial por pelo menos mais duas semanas, segundo anunciou o Palácio de Buckingham na sexta-feira à noite. Ela, porém, poderá continuar a realizar tarefas leves, incluindo audiências por videoconferência. A rainha foi recomendada a descansar em 20 de outubro, um dia após uma recepção no castelo de Windsor, onde apareceu conversando com seu primeiro ministro Boris Johnson e o empresário americano Bill Gatties. Sua última aparição pública foi na quinta-feira, quando entregou, por videoconferência, a medalha de ouro da poesia ao poeta inglês David Constantini. Um vídeo de 24 segundos transmitido pelo Palácio a mostrou sorrindo, conversando por meio de telas com o poeta Elizabeth II, cujo marido, o príncipe Pilipe, faleceu em abril passado aos 99 anos, foi vista recentemente andando com o apoio de uma bengala, algo que não acontecia desde 2004.